Se eu perguntar pra você quem é essa pessoa aí da foto, você vai se lembrar? Se eu perguntar pra você, então, daquele menininho que cantava no Raul Gil, que fez um grande sucesso, que se tornou um íncone da música gospel, será que você se lembra quem é? Então, estamos falando de J.A. Afinal de contas, o que foi que aconteceu com ele e por que o nome dele está envolvido em uma das maiores polêmicas da atualidade? Bom, hoje eu me proponho aqui no grande desafio de falar sobre J.A. Acho que a maioria de vocês devem se lembrar dele. Ele fez muito sucesso alguns anos atrás, quando foi descoberto no programa Raul Gil. E atualmente ele está envolvido em uma grande polêmica por conta de suas mudanças extremamente radicais. Mas, afinal de contas, o que de fato aconteceu com ele? Muitos de vocês, com toda certeza, devem ter acompanhado a trajetória, principalmente lá no início, quando ele se tornou uma das vozes mais marcantes do programa do Raul Gil. Eu me lembro, como se fosse ontem, a primeira vez que eu ouvi a voz de um menino com um rosto meigo, mas que cantava como um verdadeiro roxinol. A voz de J.A., sem dúvida, para mim, é uma das vozes mais lindas desse país. E o talento que ele tem, ao meu ver, como uma pessoa de fé, não acredito que seja algo desenvolvido tecnicamente. Esse tipo de voz, esse tipo de talento que o J.A. tem, que é muito raro, inclusive, é algo dado pelo próprio criador, é algo que nasce em um DNA. Da mesma forma que alguns nascem com habilidades extraordinárias para outras áreas da vida, J.A. nasceu com esse presente dado por Deus, que é um talento imensurável com sua voz. Rapidamente, ele conquistou o Brasil inteiro, cantando músicas como Agnus Dei, várias outras canções aí, gospel, e J.A. se demonstrou ali no programa Raul Gil, como a grande revelação, não somente da música gospel, mas da música brasileira em si, pois o talento dele sempre foi inegável. Com o passar do tempo, J.A. foi crescendo, e as agendas dele foram lotando, ele se tornou aí muito requisitado no meio gospel, se tornando aí, aos poucos, uma estrela, uma espécie de popstar da música evangélica brasileira. Vale ressaltar que provavelmente isso nem foi escolha dele. O gospel é um mercado que existe há muitos anos, e como mercado, ele aplica tendências, ele escolhe aquilo que dá mais lucro, e não necessariamente aquilo que talvez a igreja espiritualizada precise ouvir, ou precise acatar. J.A. viajou por todo o Brasil, por todo o mundo, fazendo shows, ministrando em igrejas, mas de repente algo aconteceu na vida dele. Quando ele entrou na fase da adolescência, assim como todo mundo que passa por essa fase, J.A. teve ali alguns atos de rebeldia, coisas que todo adolescente costuma fazer, hormônios à flor da pele, enfim, várias coisas. E eu me lembro de ter vazado um vídeo dele, se eu não me engano foi em 2012, ou foi em 2013, não me lembro exatamente, um vídeo onde mostrava uma brincadeira dele com uma amiga. E era uma brincadeira boba, sabe essa coisa bem besta mesmo de adolescente? Era algo parecido. Foi motivo mais do que suficiente para que a internet, no caso, os crentelhos de plantão na internet, comessem a carne do menino viva. É claro que eu estou falando isso metaforicamente, mas se pudessem fazer literalmente, eu tenho certeza que fariam. Muitas pessoas começaram a condenar o J.A. e perguntar se aquilo era a postura de um homem de Deus, de uma pessoa que subia no altar para cantar, para louvar ao Senhor. Eu me lembro de ter visto o J.A. muito abalado com aquilo. E era uma brincadeira muito boba, mas a religiosidade, a inveja, ou sei lá o que, não consigo nem arrumar palavras para pejorativar esse tipo de comportamento, foi com tudo para cima dele. E ele aos prantos, chorando, gente, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele estava sendo filmado e não sabia por um outro colega, coisa de adolescente, coisa de escola, brincadeira besta de escola. Mas não, as pessoas queriam tratar, na época, eu acho que ele era um menino, bem menino mesmo, não sei quanto, bom, 2013 para cá, enfim, façam as contas aí. E esse foi o primeiro escândalo. Depois disso, apareceram outros escândalos. Na verdade, a igreja, e quando eu digo a igreja, eu estou falando da instituição religiosa evangélica, que existe uma diferença muito grande entre a igreja, a noiva do cordeiro, e a instituição evangélica, para deixar bem claro. Na igreja evangélica, tem a noiva do cordeiro ali dentro. Mas a igreja evangélica institucionalizada não é a noiva do cordeiro com seus dogmas, com seu sectarismo, e principalmente com esse tipo de postura. O J.A. foi envolvido em várias outras polêmicas aí, tá? E uma delas, pelo que eu me lembro, foi no ano de 2017, aparecia ele no fundo de um carro, junto com outros amigos, bebendo, enfim, meio que numa balada, numa night aí, enfim. E ele estava lá com a garrafa de bebida, parecia estar bêbado, enfim. O vídeo vazou, e mais uma vez, a instituição evangélica o tratou como se fosse uma bruxa, no momento da inquisição. J.A. grava um vídeo, pede perdão, a mesma coisa. E com o passar do tempo, as polêmicas de J.A. só foram aumentando. O que me levou a perceber que ele nada mais era do que um adolescente chamando a atenção. Alguém que entrou em crise de identidade porque alcançou a fama muito cedo. E o problema não foi nem tanto a fama, mas aquele pedestal de santidade em que ele foi colocado, o qual ele não estava preparado para aquilo, e ninguém sabe se de fato ele queria aquilo. Então, a instituição que deveria abraçá-lo começou a condená-lo, como faz com a maioria dos jovens que estão em momento de transição, que estão, principalmente esses que crescem dentro da igreja, dentro da instituição evangélica. Todo mundo que nasce e cresce na igreja passa por um momento de muitas dúvidas, de rebeldia, de crise de identidade, mas a igreja não estava preparada para lidar com isso e continuar as condenações. J.A. sumiu aí um tempo, voltou, e agora apareceu aí meio que bastante diferente, né, do que ele costumava aparecer fisicamente falando. anunciou o seu desligamento da música gospel, o que particularmente eu achei muito bom, não porque ele estaria envergonhando a música gospel, não, pelo contrário, é porque o meio gospel é uma vergonha para uma pessoa pura de alma como o J.A. Como assim o J.A. é puro de alma? Com certeza ele é uma pessoa pura de alma. Ah, mas e as transformações e as coisas que estão acontecendo? Se você não conseguir enxergar a situação com amor, com um olhar clínico e conhecimento de causa do que é a instituição evangélica como eu tenho, você jamais vai compreender por que eu estou dizendo que o J.A. é uma alma pura. Então nem vou me dar o trabalho de explicar isso para você. As mudanças de J.A. começaram a chamar atenção até que chegou um momento que ele assumiu uma orientação diferente daquela que muitos esperavam por ser cristão que ele continuasse. Então J.A. passou por algumas transformações e o comportamento dele começou a ser muito questionado, muito questionado não, começou a ser muito condenado na internet. Assim que ele assumiu essa orientação, decidindo que não ia mais fazer música gospel, queria fazer só música secular e que queria apenas viver do talento dele, independente dele estar se sentindo espiritualmente digno ou não de cantar para Deus, as pessoas começaram a deixar de segui-lo. Os crentalhões começaram a deixar de segui-lo e ele não perdeu muito com isso não. Foi a melhor coisa que aconteceu. foi esse bando de crente religioso, idólatra de artistas gospel, pagãos na sua prática cultural e nem sabem, demonstraram mais uma vez que eles não querem abraçar ninguém, não querem seguir aquilo que o apóstolo Pedro aconselhou, suportar uns aos outros. Isso não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça de alguém que esteja pecando ou que esteja cometendo algo que a instituição evangélica considera pecado. Isso se trata de amadurecimento como ser humano e amadurecimento em espiritualidade para manter perto aqueles que de fato precisam da mensagem que o evangelho traz. eu me lembro uma vez de ter ouvido de um bispo, uma pessoa muito querida, o pessoal estava questionando, por que um pastor foi pego fazendo alguma coisa de errado, eu não lembro o que foi. Na verdade eu lembro, mas não quero falar. E aí as pessoas chegaram, bispo fulano, nós pensamos que o senhor ia expulsá-lo da igreja, que o senhor ia fazer isso e tal. Aí o bispo falou assim, se ele não mudar aqui dentro, você acha que ele vai mudar lá fora? Se eu não mostrar para ele que ele cometeu um erro grave dentro das nossas regras, mas que ele é muito importante para nós e que a disciplina que eu estou dando para ele é com amor, ele não vai aprender isso lá fora. Então essas posturas aí da igreja evangélica só afastam aqueles que ela diz que quer ganhar para Cristo. E já está agora, está nessa situação, seguindo um novo caminho, cantando outro tipo de música, se vestindo de uma forma diferente. Depois que ele assumiu essa nova orientação, os crentes em peso aí estão falando absurdos acerca desse rapaz que hoje está com 24 anos. e independente da escolha dele, a minha pergunta é o que Jesus faria? Estou falando de Cristo, estou falando do Messias, não estou falando de Moisés, não estou falando de Paulo, não estou falando de Pedro, não estou falando de nenhum desses, eu estou falando do próprio Messias, o qual a igreja evangélica diz adorar, diz enxergar como Deus. Independente de versículos, qual seria a postura do Messias? O Messias o trataria da mesma forma que esses que se dizem cristãos estão tratando? J.A. ele é uma das pessoas mais sinceras e mais corajosas que eu vi no meio gospel. Porque teve a coragem de assumir para si mesmo em primeiro lugar que não suportava mais viver uma hipocrisia. Ele teve muita coragem de virar público e assumir, olha gente, eu não sou isso que vocês querem que eu seja. Eu não consigo ser isso que vocês querem que eu seja. Vocês não acham, pensa comigo, vocês não acham que o J.A. em vários momentos, naquele momento em particular, naquele particular com o Pai, vocês acham que ele nunca derramou lágrimas, que ele nunca se sentiu confrontado com isso? E aí eu pergunto a vocês, independente da condição, você acha que Deus o rejeita? Ou qualquer outra pessoa numa situação semelhante? Ah, é o evangelho da porta alaga que você está pregando? Não, pelo contrário. Estou falando aqui do evangelho da porta estreita. A porta é tão estreita que muitas vezes, para que a gente possa viver o verdadeiro evangelho, é preciso se passar por cima de muita coisa que nós aprendemos como o correto. Não sei se eu me fiz claro, eu acho que quem tiver que entender, vai entender. Como é que uma pessoa, independente de influências externas, mas eu acho que influências externas apenas ativam gatilhos que já existem, como é que uma pessoa que nasce de uma determinada forma e passa a vida toda lutando contra isso, onde está a justiça de Deus ao olhar para essa pessoa? que simplesmente se cansa de tentar ser o que não é. Mas quem está em Cristo nova criatura é. Tudo bem, diga isso também para os pastores que enganam as pessoas, digam isso também para vários cantores gospel aí, de renome, famosos, que em cada lugar que vai tem um caso, traem suas esposas, diga isso para os religiosos que se arrumam, passam perfume para ir para oculto no templo, mas ao olhar um mendigo fingem que ele não está ali. eu tenho certeza que se eu que sou um verme nesse universo menor do que um átomo, um ser insignificante, se eu que sou isso consigo olhar para o JA e ainda assim amá-lo profundamente, não preciso concordar com tudo que ele está passando ou com tudo que ele faz, não preciso concordar, mas consigo olhar para ele, entendê-lo, respeitar suas escolhas e ainda assim amá-lo do mais profundo da minha alma, imagina um ser tão evoluído, tão muito além do nosso atendimento como Deus. É isso, eu sei que depois desse vídeo muita gente vai deixar de me seguir, mas não me importo com isso. Você acha que faz algum sentido o que eu falei? Se inscreva, ativa o sininho, espero você no próximo.